Olha o piseiro É mais um ator DJ DJ e Zé Vaquê Zé Vaquê e DJ Ives Já sabe que é hit Chama Agora é diferente você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida E quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Beijo, 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 beijo Agora é diferente você não E nem tem mais Eu tô aqui e aqui E gavão e te pás E o cara atrás Mas errado sou eu O vacilo foi melhor O vacilo foi melhor Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Quer ir embora Eu deixo Mas antes, mina, só mais um beijo Quer ir embora Eu deixo Mas antes, mina, só mais um beijo Quer ir embora Eu deixo Mas antes, mina, só mais um beijo Quer ir embora Eu deixo Mas antes, mina, só mais um beijo Me dá só mais um beijo Oh, oh Oh, 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 oh Estourou meu pijão, eu tô junto É o pijão, eu tô aqui com o papai Mais uma que explodiu É mais um ano do DJ